Música Eu não fico Música Vou buscar alguém Alguém pra me fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Com minha menina Música 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 O que é amar Você vai se amarrar Vai se apaixonar por mim Música 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 Já dá uma graça, não quero ver o que está mostrindo agora, vai. É a show. Vamos lá. É a show. 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 Viu verdade. Sou desse chão onde o rei é peão. Eu tinha longado recorte. Eu tinha longado leiteiro. Eu tinha um cavalo baio. E uma bunda de sereno. Randall. A Randall são várias, gente. Mas eu vou mandar o Fátima Leão. A Fátima Leão sem nenhuma. Não, a Fátima vai cantar. Depois você vai vir cantar. A Fátima, cara. Não vai nos animar. É o Marzinho. Meu Deus. Meu Deus. Não percebi. E não adianta. Encher a fria. Se o bico diz o medo, a paixão não sai, a paixão não vai Meu Deus, se tiver um jeito, muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Caminhei sozinho Vai lá Vem com uma estrela, vim com uma lua Vem com uma lua, vim com uma lua Vem com o banho da casa, tentando te exercer Aconteci e sonhei Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou perigüente Como um cara carente, eu acho que não passa Pensando nela Seu ego seja meu amigo, me passa, me presta Faça tudo comigo, mas não me deixe Me passa sem ela Dia 16 do 12, continuando em amigos, composições Com certeza Volta vai ser foda E agora? Cadê as meninas que quiser? É que nem a gente, o Bosco vai dar uma canja aqui também no voarão Cadê? Nosso diretor musical Arranja um cabo pra moça aqui? Não, eu tô com todas as coisas aqui Tô com cabo, tô com sanfona Essa mulher, ela criou um cabo, ela falou pra mim O que você ia contar? Pode contar pro povo o que você ia contar? Que a gente tem aí uma passagem? A gente tem uma passagem muito boa Um dia eu fui na casa dessa mulher E nós estávamos lá fazendo bagunça E o povo ligaram pra polícia É verdade, estava as galvão Não, ligaram pra polícia Era meu aniversário Isso Aí nós saímos lá fora Não é que essas mulheres feiam os policiais Iam entrar pra dentro e tomar cachaça com nós E aí eu falei, o que o Mano? Aí, né? Inclusive, é meio cachaça pra lá em cima Eu ia descer com a hora, mas achei que ia pegar a mão Não, ia pegar a mão O seu DJ É tira essa música mais uma vez Pois ela fala de cowboy apaixonado Assim como eu Tô ouvindo O meu solado Já está apurado e descalado Já estou cuidada como o meu cantinho Foi um presente de vez O seu DJ É tira essa música mais uma vez Pois ela fala de cowboy apaixonado Assim como eu Tira essa música mais uma vez Já está apurado Já está apurado Já está apurado Eu venci O meu presente de vez Vou dançar Mas na perda é o sol Ai, ai, ai Você é do tipo E o destino E o destino Mas te suor Ou não Ou não Vou dançar Mas na perda é o sol Que vai Apesar do tipo E o destino 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL